O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas também é um dos países onde mais se desperdiça comida. E para tentar reduzir perdas, os mais de 168 bancos de alimentos espalhados pelo país, especializados em captar ou receber o que ainda pode ser aproveitado para o consumo. Em 2019, eles redistribuíram mais de 50 mil toneladas de alimentos e levaram comida a mais de 2 milhões de pessoas. Os bancos de alimentos são estruturas físicas ou logísticas que ajudam a captar, receber ou distribuir gêneros alimentícios vindos de doações do setor público ou privado. Essa distribuição pode ser destinada a instituições de assistência social ou de ensino, por exemplo. Como é que a gente pode fortalecer essa rede? É levando os bancos de alimentos exatamente para os municípios ainda não atendidos e que têm maiores índices de insegurança alimentar. Essa rede, hoje ela é composta por 168 bancos de alimentos públicos e privados em todo o Brasil. Ao fazerem parte da rede, esses equipamentos acessam recursos do governo federal. Em 2020, foram 3 milhões e 600 mil reais destinados para reformar e modernizar nove bancos de alimentos que poderão ampliar sua capacidade de arrecadação e distribuição das doações. A pandemia do coronavírus ampliou ainda mais a importância dessa agenda de segurança alimentar e nutricional, quando muitas famílias passaram a se alimentar em casa. A gente espera que a pandemia sirva de lição e as famílias brasileiras possam adotar essa chamada dieta saudável e sustentável que contribua com a redução do desperdício no âmbito familiar. Obrigado.